Música Boa noite, sejam bem-vindos à grande estreia do projeto Estenda-te, cumprida-te E hoje temos um grande desafio Hoje temos aqui a nossa Iunica Estás preparada para o desafio? Da vida, vais perder Vamos ver, e temos aqui também o David Dias Olá, boa noite, obrigado por me receberem aqui, é sempre ótimo, estar com vocês Pronto para arrasar Quem vai avaliar este concurso? Eu vou contar com a ajuda de três júris maravilhosos Temos a diretora, editora de moda, Jura Terrível Temos também o Miquel Trompetes, modelo internacional Estilista Exatamente, e o nosso estilista Dolce Gabriel Bem, para começar, eu vou entregar aqui os óculosinhos Muito obrigada O que é que consiste a primeira prova? Vocês terão de, por favor Obrigado Vocês terão de Vestir os nossos lindos manequins Usamos os dois? Sim, 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 sim E moda também é muito sobre sentir Então vocês vão ter que pôr as vossas vendazinhas e vestir os manequins Da melhor maneira possível E o júri vai achar isto E o júri vai avaliar Exatamente Prontos? Não sei Vocês têm 20 minutos Não podemos ter uma palavra de apoio do júri Não sei, sentir alguma coisa Júri, tem algo a dizer? Nada de bom Mas é o que temos Olha, pelo menos que sofram os desafios Pronto Se souberem costurar como o David canta Como eu canto, mas eu canto muito bem Eu dançar é que pronto Dá-se mais ou menos Dois pés esquerdos e direitos Mas as mãozinhas são de ouro, minha filha Começa lá isto Pronto, está bem Minha vara imiclume Começa-me isto que eu estou pronto a ganhar 20 segundos Estou vendado Já está? Preparados? Sim Ai, é para aqui É para isto lá do homem Vamos a isso Tempo Já? Bora Ai, cá isto Deixa eu ver aqui O que é que é que for? Olha, Dias, mas aqui é isto Ah, isto é Onde é que está o meu manequim? É este? Pronto Isto vai ficar maravilhoso Porque agora vou dar a péspia do resistência Isto está divinal Pronto Um borrachinho Ainda, vocês ainda têm tempo Para aqui, isto está perfeito Está 10 segundos 9, 8, 7, 6 Tanto tempo? E 5 E 4 E 3 E 2 Estou a pôr pressão 1 Ai, acabou Podem tirar as vendas Por favor Eu Ai, pronto Eu não poderia estar mais impressionada Pela negativa Ai, não Mas vamos ouvir os comentários do júri Micael Trompete O que tem a dizer deste tira-tira-mete-mete? O que achou? De facto, não meteram grande coisa Já desfilei várias vezes de minu Acredito que ia mais vestir Imagino Imagino Enfim, chegou a hora da votação Podem mostrar a vossa pontuação, por favor, para a Yurika Esperemos que seja baixinha Olha, 2, 4 10 pontos Tiveste tu 10 pontos Por favor Espetáculo Bem, vamos à pontuação, então, do David É, tudo agora dá tudo, malta Não se esqueçam quem é que faz isto Olha, 10 pontos Bem, o Dolce Gabriel está... Está a dar tudo Mas pronto Tudo está... Tudo ainda está por decidir Então vamos seguir para a próxima bonda Vou explicar aqui, então, o que é que vai acontecer Explica-te Na próxima A moda é para todos os corpos Por isso E para todas as pessoas E a prova disto é Aqui vocês vão ter que vestir os nossos modelos Plus size Os nossos maniquins E para tal Vocês também podem recorrer às peças As peças aqui identificadas Estas peças Exatamente O que quisermos Exatamente Olha, está a ganho Acistei Está a ganho Está a ganho 15 segundos 15 segundos? 15 segundinhos Ok Está bem, eu vou ser bonzinha 20 segundos 20 segundos? 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos Vamos começar Podem começar Vai Já está 1, 2, 3 Tempo O que é que é isto? Vai Já está a contar Vamos lá Seja um criativo Mais criativo do que isto Não há É para as orelhas Está frio A gente está Faz muito frio Lá fora faz tanto frio Não há que uma peixinha mais fácil Não Ai Pronto Tempo Acabou, 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 acabou Milão, Paris, Nova Iorque Eu nunca vi Não, não, não Eu nunca vi Eu nunca vi algo tão Ai Ai, o teu está tão bem Está tão bem Não está Eu nunca vi nada Estou da barriguinha Pelo menos, pá Deu para improvisar Vermelho Ai, por causa Aquela cor da paixão Vermelho, sim Vermelho, sim Vermelho Exato Mas Não cabe a mim avaliar a situação Eu vou deixar Para o júri A nossa editora de moda Iura O que tens a opinar sobre esta situação? Olha, nem sei o que dizer Normalmente não me faltam as palavras Mas desta vez Só cantando Vamos fugir Para longe daqui Bem Não é preciso ir já Não é preciso ir já No entanto Já não falta muito para sabermos Quem fica por dentro E quem se estende ao cumprir Eu não sou Jurados Chegou a hora da votação Podem mostrar a vossa pontuação Para a designer única Baixi Olha um 10 Olha um 10 Sim, sim Agora sim Está forte isto Está, então O vermelhão Mas Vamos lá ver Vamos então agora Conhecer a pontuação Do nosso querido Aspirante David Dias Júri, por favor Obrigado 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 Que amada Que amada A sério Bem A moda Ainda não terminou Ainda não terminou Por isso Há mais? Há Bem A Unica vai à frente Com 4 pontos Por isso Não é Ainda posso 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 Então Vamos ver O futuro dos dois designers Ainda está em aberto Neste caso Então Quem subirá ao arranha céus Da moda mundial E quem não passará da feira aqui da rua Da feira aqui da rua Eu tenho um palpito Mas eu estou aqui para apresentar Eu não posso falar muito Então vamos lá Muito bem Bem Última prova Última prova E decisiva Vamos a isso A moda é um conceito Uma forma de estar Na vida E pode ser estendida A todo o nosso redor Correto? É verdade Mas deve ser sempre Amiga do planeta E sustentável Muito bem Mostrem isso mesmo Embelezando estes dois Belíssimos objetos Que temos aqui Na nossa passarela Ok Para isso Vocês têm 15 segundos Muito bem Ok Posso dar o tempo? Por mim pode Já nasci preparado E um e dois e três Tempo O que é isto? Ai Oh meu Deus A sustentabilidade Muito bem Muito bem Tempo Acabou 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 Eu posso explicar a minha moda Se quiser Ok ok Está vestido de burca É uma burca É um burca De serapieira É um total look É um total look É um total look Mas Super tendência O que achas? Está ótimo Está tudo ótimo O que é que estás a dizer? Super tendência É tendência Nude É um nude Será Que vocês têm O que é preciso Para chegarem lá? Bem Eu vou voltar A não comentar E vou já perguntar Aqui ao nosso designer Dolce e Gabriel Que eu acho Que tem muito a dizer Não é? Olá Dolce Estás a comentar? Até tinha muito Mas juro Que não era nada de bom Será que seria um capaz Melhor Com dois meses de prova? Não sei se acredito Vamos lá ver Meus colegas O que que acham? Mas é o que eu penso E olha o que eu penso Com as mãos Bem Gostei Criatice E é o grande momento da noite Quem será o designer Que fica Quem vai ganhar esta competição? Qual será aquele que vai para casa? Quer dizer Vai ganhar a competição E qual vai ser aquele que vai para casa A cortar os panos da cozinha? Ah da cozinha com certeza Da cozinha Vamos saber Com a votação dos nossos jurados Jurados por favor Podem mostrar A vossa pontuação Para a Unica? Arrasou Arrasou Tem a raquete Com 20 ainda A Unica fica assim Com 30 pontos Já não disse Muito bem Estará o David Dias A altura De destronar A nossa mestre da moda Vamos conhecer a pontuação Por favor Júri É muito boa Bem Eu não tenho muito a dizer E o vencedor Olha a Unica Não sei Nem sei E o vencedor Obviamente Desta prova Com 30 pontos Exatamente É a Unica Ai meu Deus Muitos parabéns Infelizmente Meu querido Estimado David Dias Hoje não foste capaz Digamos que a moda Não chores Querido És um ótimo Apresentador E a vida É assim A moda é assim Na vida Um dia estamos aqui No outro Estamos estendidos Ao cumprido E hoje é o dia De destender Esquerido David Dias Ai que Ai gente Ok É muito drama Vai David É um ótimo apresentador Vamos Pessoal de casa Obrigado Primeiro Obrigado a vocês Os dois Maravilhosos E obrigado a todos De casa Foi esta A grande estreia Do projeto Estende-te ao cumprido O programa Mais fashion De todos Em que o desfecho Se revelou Previsível Até uma próxima Boa noite Boa noite Bye bye It's Liab Love of my life Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like Comente E se ainda não o fez Subscreva o nosso canal No Youtube E clique no sininho Para ficar a par De todas as novidades Boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá.